Que rondou a internet inteira, amigo. Então eu vou falar. Edmota falando que Raul Seixas é uma merda. Concorda ou discorda? Eu concordo 101%. Até... É mais que isso. É mais? Você tem mais raiva do Raul Seixas que o próprio Edmota? Não, não tenho raiva. Você acha uma merda. Eu apenas acho o trabalho ruim. Você não gosta. Você acha uma merda, Raul Seixas? É, eu acho ruim. Eu tenho esse direito? Claro. Ou eu sou obrigado a gostar de Raul Seixas porque é made in Brasil? Não, é uma opinião. Obrigado não. O Raul Seixas foi muito criticado porque ele falou que Raul... Eu senti uma merda, cara, o Edmota. Eu senti uma merda, era de gravadora, entendeu, bicho? Eu vou fazer uma música de merda. Mas ele tem razão. Ele tem razão. Mas ele foi massacrado, o Edmota, por isso. Foi massacrado. Ele tem esse direito. Ele tem o direito de achar. Você não tem nada do Raul Seixas para você ser bom? Nada? É... Eu nunca ouvi lá essas coisas, né? Eu ouvi alguma coisinha. Mas você pode não gostar de alguém que você não ouviu. Eu ouvi, na época dos anos 80, o SBT fazia anúncio de um CD do Raul Seixas. E eu me lembro de uma música, eu nasci há 10 mil anos. Eu ouvia no anúncio esse trecho. Eu nasci há 10 mil anos. E eu já achei uma porcaria essa frase. Porque ninguém nasce há 10 mil anos. Alguém nasceu, né? Mas ele estava contando como se fosse verdade aquilo lá. Então eu já achei uma porcaria. Consenso a poética, você não leva em consideração. Não, não, não. Eu gosto de fatos reais. Você não gosta do mundo da fantasia. Não, não gosto. Você não gosta do fantôme. Do avatar. Mas você falou nem do cabelo. O cabelinho eu até que achava simpático. O cabelo do Raul. Era bonitinho. Alguma coisa você gosta. É, não parecia muito higiênico. Mas era bonitinho. Então, Raul Seixas, você está com Edmota. É uma merda. É ruim. É ruim. Estou com o Edmota. É fezes. 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 100% fezes. 100% fezes. Eu fiz um vídeo comentando a respeito disso. Retrucando tudo que o Edmota falou. O Edmota falou muita bobagem. E a questão... Não, ele sabe disso. Tanto que inclusive no vídeo que ele pediu de desculpas, ele citou coisas que eu falei no vídeo para ele. Não há nenhum problema de você não gostar de Raul Seixas. Não há nenhum problema. Eu, por exemplo, eu gosto da discografia do Raul Seixas até um determinado ponto. Depois ela... Eu queria saber qual. Até um disco chamado O Dia em que a Terra Parou. Eu nem gosto dessa música. Eu acho que essa música... O disco é legal. Eu não gosto dessa música. Porque depois o alcoolismo do Raul Seixas começou a afetar muito. E os discos foram ficando ruins, com arranjos equivocados. A voz dele piorou muito. A questão não é você não gostar do Raul Seixas. A questão é a argumentação que o Edmota usou para referendar aquilo. Dizer que o Raul Seixas era um cara de gravadora é ignorar completamente o papel de outros grandes ídolos que o Edmota tem que foram funcionários de gravadora. Sim, sim. E você dizer isso de uma maneira pejorativa, como se o Raul Seixas, que foi cara de gravadora, foi produtor de discos da CBS, antes dele estourar no Festival Internacional da Canção com o Let Me Sing, ele era um produtor de discos. Mas você dizer que o cara era um cara que jogava contra a classe artística por ser produtor de uma gravadora, isso foi de uma sandice absurda. Então, toda a questão extrapolou o que o Ed acha musicalmente do Raul Seixas. Assim como ele falou que ia dar um pau no Johnny Cash. Amigo... Ele ia dar um pau no Johnny Cash? É, ele falou que se ele encontrasse o Johnny Cash... Porra! Meu, o Johnny Cash com 1,90m de altura, o cara foi fazer show na penitenciária e os presos ficaram cagando. Se cagaram, se cagaram. O Johnny Cash é foda. E o Edmota... O Johnny Cash é... Ah, entendi. Ele tava bêbado, pô. Tava bêbado, né? Não, isso é cascata. Isso é cascata. Usou. Ah, ele falou, não, eu saí de uma live de 7 horas de duração. Usou a Dona Benta. Ele não tá imitando o vinheteiro, não? Acho que ele tá copiando o nosso Lorde Vinheteiro. Ninguém copiou o vinheteiro, não, acho que não, porque... Ninguém copiou o vinheteiro, não, porque o vinheteiro fala muita merda. Isso é, não tenho a sobra de dúvida. Mas ele pelo menos é engraçado. Fezes, fezes. Não, 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 ele é engraçado, ele é engraçado. É divertido. O cara falava, eu sei o que, nada da música se salva depois de 2020. É, eu também acho. É engraçado. Com exceção do sertanejo raiz. Nem do que é, então, nem... Aqua. 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 E venga boy. Aqua e venga boys. Exatamente. O resto... X a Barbigão. Que do caralho. Porra, não dá. Então, nem B-52, nada. B-52. Ele nem sabe o que é, velho. Que que é B-52? Rock Lobster. É, tem guitarra? Love Shack. Tem. Então, é uma bosta. Tem guitarra. Se tem guitarra, é uma bosta. Música boa é a que não tem guitarra. Não tem guitarra. Guitarras distorcidas. Entendi, entendi. Pode ter guitarras. É o Jimmy Hendrix sem guitarra. Sem guitarra desafirada. Você pode usar um flanger, você pode usar um delay. Super Tramp não presta pra você? Super Tramp, Super Tramp. Ah, eu nem... Eu nem... Tem guitarra? Tem guitarra. Então, eu não preciso dizer. É uma porcaria. É. É uma porcaria. O que o Edmo falou muita bobagem. Eu fiz um vídeo de quase uma hora de duração refutando. Então, realmente, não concordo com absolutamente nada. Boa, boa. Boa. E aí Tchau, tchau.